Live Mundial FM Live Mundial FM Live Mundial FM Move montanhas aí O primeiro passo é você acreditar Então obviamente que é importante a gente se apegar A nossa fé, mas a gente tem que Orar também pra agradecer, não é verdade? Não ficar só naquela pedilança Miserai, meu Deus E aí quando tá tudo bem, não lembra de Deus Não reza, não ora, não é assim que a Batucada anda, certo Carlinhos? Com certeza Carlinhos tem promoção hoje pra quem não conhece Nosso programa, pra quem não conhece O nosso trabalho lá, como é que é? Eu vou agora atender um ouvinte Agora que está na linha conosco E logo em seguida já vou falar pra vocês Surpresa boa pra todos Você está demais de camisa florida Você está demais Vamos lá, quem tá na linha conosco? Alô! Alô, boa tarde? Boa tarde, quem fala? É Ivani do Jabaquara Ivani do Jabaquara, tudo bem contigo Ivani? Tudo bem Como é que tá a semana aí no Jabaquara? Conta pra gente Tá, tá bem, tá ótimo, bem quente Você gosta do calor? Gosto, gosto muito do calor Coisa boa O que você quer saber dos dados, Ivani? Então, eu quero saber o seguinte Na questão profissional, né? Você tá trabalhando, minha irmã? Não, eu trabalho por conta Mas eu faço mão de obra E eu tô pensando em mudar Pra fazer pra mim mesmo, né? O trabalho Eu sou costureira Entendi Eu queria saber se tá aberto os caminhos Ivani, número 14 e tal Número 14 traz desonestidade nos homens, tá bom? Um pouquinho de falta de sorte Nas escolhas profissionais aí Como que a gente pode interpretar? Você prestando serviço pra alguém Que não tá pensando no seu benefício O importante é que a pessoa Chegue pra trabalhar Chegue feliz Que ela sinta que aquilo Está melhorando a vida dela Não é verdade? Que ela vai conseguir almejar E alcançar os sonhos dela Não adianta você chegar no trabalho Lá só trabalhar E só seu patrão ganhar, né? Obviamente que é importante Porque os gastos fixos Com o patrão Mas você também Precisa ter uma melhora Você precisa às vezes Ser comissionada Até pra você ter um estímulo Um pouquinho maior Então fique atenta Nessas parcerias Porque o número 14 Ele é explícito nisso Desonestidade dos homens Tá bom? Você tendo que ficar atento Aos sinais aí Obviamente Com muita inteligência emocional Pra saber a hora De se posicionar A hora de se colocar A hora de dizer Não, isso não dá pra eu fazer Eu preciso disso aqui Sempre daquele jeito Que a gente sempre diz aqui, né? Chegando no lugar E mostrando educação Nunca exigindo educação Primeiramente Então quando você for se colocar É importante que isso Não seja pessoal E que você também Já tenha um plano A, B, C Aí na cabeça Pra que você não tome um baque Caso a pessoa Enfim Corte laços com você, tá? A partir desse entendimento A partir dessa modificação De comportamento Seu caminho se abrindo Com sorte geral, tá bom? Talvez seja a hora realmente De você fazer essa busca De trabalhar pra si própria, tá? Lembrando sempre Que isso gera mais liberdade, né? Com os horários Mas todos os problemas Quem vai resolver é você Então não adianta você começar A fazer isso pra amanhã E achar que você vai ficar rica Na segunda-feira Não é assim não, tá? Entre o plantar e o colher Existe o regar Existe o esperar Então tenha paciência Faça a transição Com inteligência E muito atento aos sinais Que o número 14 pede Que alguém aí Desonesto Ou desonesto É uma palavra um pouco Tanto forte Mas uma pessoa com a energia Diferente da sua Vendo só o próprio lado E não querendo o seu benefício Olha aí E aquela coisa, né minha gente Tudo que você hoje em dia Tem uma curiosidade Ah, quero abandonar o emprego Trabalhar pra mim próprio Que nem no caso Evani com costura Mas isso pode ser qualquer área Advocacia, engenharia Encanador, pedreiro Tantos profissionais Advogado até Tudo você tem que ver o seguinte Você vai sair da zona de conforto E você vai virar seu próprio patrão Então você não vai ser só o profissional Você não vai ser só uma costureira Você vai ser um empresário Você vai ter que administrar Você vai ter que buscar cliente E isso aí tem que pensar bem Se você tem essa força Se você tem essa vontade Se você quer encarar Pra sair dessa zona realmente De conforto E ir em busca Se você tem Com certeza o universo Dá chance a todos Agora pra vagabundo Goteiro é tempestade Então tem que pesar bem isso daí E pensar bem Porque depois toma atitude E aí reclama Nossa, mas agora Eu não tenho hora pra chegar Mas eu não tenho salário Eu não tenho Então veja bem o que você quer Isso é importante na vida Prazo de pagamento de cliente Tudo isso gera uma área nova É uma área nova E tudo que é novo na nossa vida Tem um certo desconforto Tem uma certa angústia Então a gente só faz essa transição Sempre com muita inteligência E preparado, né Carlos? Você acaba unindo duas profissões realmente A sua e você acaba até nova Sendo administradora Hoje em dia tem que divulgar Tem que trabalhar um pouquinho com o marketing Tem que saber lidar com pessoas Então a gente tem que pensar muito bem Que é aquilo que sempre você fala O horizonte tem que ir em busca de metas Que nós possamos atingir Não adianta você procurar um sonho Que você sabe que não tem nada a ver com você E tal Que aí vai te gerar uma frustração E você não vai conseguir seu objetivo Falou bonito A fé é importante Mas a competência vem antes A lição de casa A gente tem que fazer Paciência, determinação, dedicação Então temos que traçar sempre metas Próximas da nossa realidade E entender que não é só a gente acreditar Acreditar é o primeiro passo Mas precisamos transformar aquilo Numa coisa produtiva Então às vezes isso demora Demanda tempo Demanda estudo Então vamos devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho Que a gente consegue chegar Em um lugar Com certeza Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FN